Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Acompanha com muita atenção esse vídeo sobre lamentações. Escuta bem. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deus deveras fez virar e revirar sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou-me os ossos. Levantou trincheiras contra mim. E me cercou de fel e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe de modo que não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando grito e clamo por socorro, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me desolado. Armou seu arco e me pôs como alva a frecha. Fez-me entrar nos meus rins as frechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todos o meu povo. E a sua canção o dia todo. Encheu-me de amarguras. Fartou-me de absinto. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza. Alongastes da paz a minha alma. Esqueci-me do que seja a felicidade. Digo, pois, já pereceu a minha força. Como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura do absinto e do fel. A minha alma ainda conserva na memória esse abate dentro de mim. Torno a trazer isso à mente. Portanto, tenho esperança. Olha só o tamanho da tristeza. O tamanho da lamentação. Você vê aqui que ele lamenta. Ele diz que o Senhor quebrou os dentes dele como pedrinha de areia. Tanto sofrimento, gente. Tanto sofrimento, meu amigo. Só por não obedecer. É a sua vida. Quantas vezes você chora. Quantas vezes você fica triste, abatido. Não quer falar com ninguém. Você não sente a paz próximo de si. Não sente alegria no coração. Não se vê um sorriso no seu rosto há muito tempo. E é simples a receita para tudo isso. É simples o medicamento para você voltar a sorrir. Para o seu coração se alegrar. Basta você buscar o conhecimento de Deus. Basta você buscar o socorro de Deus. Você tem buscado socorro no psicólogo. Nos amigos que estão pior do que você. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa dar lugar à palavra de Deus. Enquanto você ficar buscando soluções paliativas. Você continuará dentro do seu quarto escuro. Você continuará tomando os seus remédios antidepressivos. Você precisa dar lugar à palavra de Deus. Você precisa dar lugar à luz. Que é o Espírito Santo. Continue assistindo os próximos vídeos. Para você entender como sair desse buraco negro a qual está vivendo. Você pode ver que em todos esses vídeos passados de lamentações. É só lamentações. Mas o povo descobriu uma forma de sair dessa lamentação. Continue assistindo os próximos vídeos. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.